Ah mulher, aí o bagulho que eu tava pensando Eu já tenho um projeto praticamente em meio Tu não quer mais andar a pé, adora uma sucessagem Maneiro Se a sainha for curtinha, tu não paga nem passagem Vai sentar na pica Rebola, 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 rebola Rebola por mototrax Se a sainha for curtinha, tu não paga nem passagem Vai sentar na pica, rebola por mototrax Não quer mais andar a pé, adora uma sucessagem Vai sentar na pica, rebola por mototrax Vai sentar na pica, rebola por mototrax Se a sainha for curtinha, tu não paga nem passagem Tu não quer mais andar a pé Adora uma sucessagem Se a sainha for curtinha Tu não paga nem passage Vai sentar na pica Rebola por mototax Se a sainha for curtinha Tu não paga nem passage Vai sentar na pica Rebola por mototax Não quer mais andar a pé Adora uma sucessagem Vai sentar na pica Rebola por mototax Vai sentar na pica Rebola por mototax Se a sainha for curtinha Tu não paga nem passage Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado